Música Porra, mim, tá de sacanagem nessa porra, é o que eu tô na área, caralho E aí rapaziada, tá tudo certo com vocês? Puta merda, estamos aqui em mais um top 5 E dessa vez vai ser top 5 de jogadas no modo fissura, rapaziada Pra você que não conhece o modo fissura, é o seguinte Você vai pegar sem teta, você não tem teta Aí você pega sem teta e você tem que levar pra mácula da fissura E quando você bate sem teta na mácula da fissura, você fica peitudo na hora É porra, uma coisa mágica, meu rapaziada Então vocês vão ver aqui o top dessas jogadas E você que já enviou seus vídeos, muito obrigado E você que não mandou ainda, é só você mandar para o canal Tá certo rapaziada Então vamos curtir esse top 5 Simbora lá Esse é o vídeo enviado pelo Christopher Costa Olha só rapaziada, o bicho tá lá com a sua quebra-jeirinha Tá procurando mais pessoa pra matar Olha só, já passou os vagabundo, acertou o cerebelo Acertou o cerebelo do banheiro, deu outro banheiro Acertou outro cerebelo nessa porra Eita parceira, eita porra, já fez a limpa Já matou 3 vagabundo nessa caceta Olha só rapaziada, ali tá sem teta Ele tem que pegar sem teta porque não tem teta no momento Vai, pega rápido, pega rápido Christopher Pegou, pegou sem teta Agora rapaziada, ele tem que correr pra mácula do silicone Que fica lá do outro lado, olha só Os bandidos tão querendo que ele não tenha teta Vai lá, ó, usou a piscada do lado Puta merda, matou 4 vagabundo na porrada da sem teta Olha só rapaziada, que os caras estavam tudo protegendo Repara só que tinha um monte de maluco metendo bala O Christopher deu a piscadola Pulou pra cima da mácula do silicone Olha o sangue dele, tá quase acabando Nos últimos segundos ele dá a pulaca Bate com a sem teta na mácula do silicone E fica peitudo Aí sim rapaziada, valeu o sacrifício do falecimento Pelo menos agora Christopher Anderlane Costa tá com puta no peitão Eita, caralho, olha só Esse é o vídeo enviado pelo Murilo Perim Olha só rapaziada, o Murilo Perim tá dando uma streca na cabeça do lobo Bandido de vai pra frente matar todo mundo Não vou dar não, não vou não que eu tô na merda Não vou não que eu tô na merda Vou correr, puta merda, a gente faz muito isso Fica na merda, corre pra porra Olha só rapaziada, ele tá esperando a sem teta Pegou a sem teta, agora tá pro poder Tem que chegar na mácula do silicone pra ficar peitudo As porcarinas recalcadas Não quer deixar ele ficar peitudo Olha só, ele vai correndo Ele vai correndo, objetivos dele é ter seios Corre que você vai ter seios, Murilo Perim Olha só, lá vai ele, jogou a granola pra trás Pra ele entrar com os bandidos, vem um pelas costas Ainda falta virar a curvada Tem muito bandido, olha o mini mapa Ai meu Deus, ai meu Deus Ajoelhada, ombrada, puta merda Eita porra Murilo Perim Matou mais três vagabundo na porrada do silicone Olha o que que ele já viu na esquina Já tem dois vagabundo Deixou a tiguna bem na cara dele Ele dá a pular Olha o que que vai dar, ombrada, barra, ajoelhada Aqui no chão você dá ombrada No alto você dá ajoelhada Bateu com a setenta na mácula do silicone Olha só, imediatamente fica peitudão E vai correndo cheio de ponto Que ainda matou umas três vagabundo nessa porra Eita Murilo Perim Esse é o vídeo enviado pela Marcia e Célia É uma mistura de Marcia com Marcel Olha só, acabou de pegar a setenta Vai correndo em direção à mácula do silicone Vai pular o container da UPP Eita, pulou, eita cara, olha só o sangue Olha o sangue como é que ficou na merda Vai correndo em direção à mácula Chegou daquela bola Eita caralho, eu falei chicral Deu o chicral Vai correndo com a sua chanciguna de Lego Mas espera aí rapaziada Que ainda não acabou não Marcicelli vai tentar levar a setenta de novo Porque ela quer bastante teta nessa porra Olha só Vai esperando os vagabundo Daquela ratazada bonita Eita, olha o arco, olha o arco Olha o Frank furtua, olha o Frank furtua Colou a granola Eita cacete O arcano porra Furtuó limpo demais no ar Qualquer coisa cola na buzorfa dele Colou a granola no furo Ele explodiu, foi pra merda Olha só a ratazada que deu Ficou invisível Vai pegar agora a setenta Pegou mais uma vez a setenta Ai tem muito vagabundo Tem muito vagabundo Eita, faleceu Faleceu rapaziada Mas espera aí que Marcicelli vai tentar de novo Porque realmente ela quer muito entregar o poder da setenta Olha só Olha os amigos tentando porra Olha os inimigos defendendo da porra Dando tiro pra tudo quanto é lado Espera aí que ela já vai reviver E vai tentar mais uma vez Olha só A chã de burra de Lego tá preparada pra matar os vagabundo Ela vai andando pra frente Já tá carregando lá o poder da setenta Ela dá aquela tiraca nos vagabundo de longe Passa o amigo na frente E acaba atrapalhando a porra toda E chão super Chegou no cantinho Deu aquela caixada Essa coxa de burra de Lego Ficou invisível Olha só Agora tá com super cheio Tá com super cheio Puxando a sala de uma sereia da puta merda Fateou Já fateou o segundo Eita cara Trasada Tá vindo trasada Tempestade Ai fateou Fateou também Tá tudo certo Olha só Agora vai pegar Chegou o poder da setenta Tá coletando Vai correndo nessa porra Olha o bandido ali Olha o bandido ali Pula, pula Ah bateu na cabeça Bateu com o cucurudo Pulou de novo O coteiro da UPP Vai chegando ali Olha só Tá chegando perto Tá chegando perto Corre que vai conseguir Pula Tá chegando Eita carai Mais uma setenta Entregue Agora com certeza As recalcadas Das tetinhas Vão ficar tudo Com inveja Olha só Tudo falecendo Na parede Pra chote Guna de Lego Os sonhos Mais lindos Sonhei De que meras mil Um castelo Ai Maria Esse aqui é um segundinho Segundinho Não vai acabar Esse é o vídeo Enviado pelo Dibodinho Dibodinho Olha só Dibodinho 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 Tá lá Rapaziada Tirando com a sua mina Multiferramentinha Matando os vagabundos Pegou uma assistência Da porra Tá vindo mais um Tentando pegar a setenta Ele já conseguiu Matar o vagabundo Eita amigo Eita amigo Pisou na mina gostosa Ele pegou a setenta E vai correndo Porque ele quer ficar Ter tudo Vai correndo Vai circulando O cilindro Da cagaça Olha só O cilindro da cagaça Porque todo mundo Fica aí atrás Fica numa cagaça Da porra Já deu a volta Da cagaça Vai correndo Deu outra volta No cilindro da cagaça Viu que os bandidos Tão ali Vai pra trás Do cilindro da cagaça De novo Eita cara Olha só Olha só Que merda Veio os vagabundos Jogou a granola Conseguiu pegar um pouco Da granola No bandido Mas não faleceu E os caras Tão vindo atrás dele É hora de correr Em direção A mácula Do silicone Vai correndo Nigodi Nigodi Viu a pedra Viu que tem os vagabundos Atrás Olha só Vai chegar Deu uma bambula Caceta Deu uma bambula Tá lá Deu a shimlata E matou Três vagabundos Com o poder Da centeta Agora a Nigodi Tá um pouco Teto Eita Caralho Soltou a punha Da caceta Matou Dos vagabundos Eita caralho Ah Ah Nigodi Morreu Porra Mas tá tudo certo Espera aí Rapaziada Que Nigodi Tá com uma testinha Mas ele quer ficar Mas tem tudo ainda Então ele tem que pegar O poder da centeta Mais uma vez Pra entregar Na mácula Do silicone Que é poderosa E fica com uma teta Do cacete Olha só Já tá carregando Ele vai pegar Vai pegar Peguei Tá tudo certo Vamos embora Tô chegando ali Ah não peguei não Ai cacete Vamos voltar Ai vou voltar Cacete Olha só que mostra Vamos pegar então Vai Pega rápido Pega rápido Que tá vindo Pega rápido Que tá vindo Olha só Ele tá indo Em direção Do sininho Da cagaça De novo Só que nessa vida Pra pegar Umas amonichos Olha só Vai pegar Umas amonichos Pra ficar mais preparado Pra matar As ratas Caso elas venham de frente Tem que entregar Sem perda Corre Corre digoni Corre digoni Pula pedraga Pula pedraga Olha só Deu um braço E vamos jubar Eita porra Olha só Que shibara Cacuda rapaz Foram duas Sem perda Na mácula Do silicone Olha só A primeira Foi essa aí Já levou Três vagabundo Numa sebalada Só Puta merda Recarregou A mina Multifer Da bosta E essa aí Que vocês vão ver Já vai ser a segunda Olha só O que que ele chegou Pulou a pedraga Com a centeta Na mão A mácula Do silicone Já tava esperando Cheio de ratada Na parte de baixo Ele deu uma ombrada Barra ajoelhada Soltou a centeta Pra dentro Da mácula Olha só Que bate Na basquetada Gostosa Já dá shibrada E mata Nas quatro Bandido Puta merda De bonita Foi uma sequência Bonita Da porra Rapaz Primeiro lugar Esse é o vídeo enviado pelo Mateus 523 Olha só O bicho tá lá espiúdo Tá com a capa roxa dos piscirico E ele rapaziada O Mateus Ele quer ser simplesmente o rei da centeta E se ele conseguir a façanha de entregar duas centetas seguidas Ele vai ser o maior peitudo de todos os tempos Olha só Já pegou uma centeta Fustiu pela lateral Os vagabundo Tô atirando Puta merda Ele tá pela porteta Não desviou o papelão do lado Subiu a escadola Ai cacete Os bandidos tão vindo atrás Os bandidos tão vindo atrás Olha só Passou Olha a curiosidade Olha a curiosidade Vai chegar Vai chegar nessa porra Adeus Chegou Eita Matou quatro vagabundos Na basquetada Na centeta Na mácula Do silicone E ele voltou Ele voltou rapaziada Porque ele sabe Que ali vai nascer Mais uma vez O poder da centeta E ele quer simplesmente O título De maior Tê tudo De todos os tempos Vamos lá rapaziada Esse é o nosso objetivo Maior em 10 É todo mundo Ser ter tudo Recarregou a sniper Olha só Vai pegar as orbs Vai pegar as orbs Mas já tá cheio de super Vai pegar as orbs Mas já tá cheio de super Acontece Porque quando a gente Vê uma orbs A gente quer pegar Mesmo que o super Esteja cheio Nessa porra Deu luzes na pala Morre desgraçada Já tava morto Bugado maldito Deu aquela rolada O amigo fez uma piruleta Mandou a rolada Pro lado de novo Já carregou a centeta Puta merda Deu a estiraca O bandido Mata o bandido De espinho Eita cacete Deu mais uma rolada Olha só Vai perseguir Vai perseguir o bandido Porque tava já ralfado Nessa porra E ele vai pegar a centeta Mais uma vez Já tá coletando Correu Correu Mateus 523 Soltou a granola De ficar invisível Pulou pela janela Olha só Os vagabundo Os vagabundo Tudo em veneno Ai meu Deus Vai chega Chega Vai Passou pela parte Vem o bandido Vai Não chumou Ai cacete Rolou Conseguiu Porra Passou mais 4 Mateus Puta que Me pariu Rapaz O bicho matou 8 vagabundo E duas entregas Nas centetas Seguidas Rapaz O que que é isso Mateus Olha só Ainda vai dar Olha só Ainda vai dar Umas piadas No bandido Eita É uma máquina Essa porra É uma máquina De matar Que que é isso Olha só Olha É imortal É imortal Eita carai Com certeza Rapaziada O Mateus Conseguiu entregar As duas centetas Seguidas Até a próxima E roda Vinheta Era Imagina É só É só É só É só